Os heróis anônimos da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul estão precisando da nossa ajuda. Mais de 600 polícias militares perderam seus bens devido às fortes chuvas. Estamos juntos, todas as polícias militares do Brasil, em uma missão coordenada pelo Conselho Nacional de Comunidades Gerais. Acompanhe o vídeo. O Estado do Rio Grande do Sul passa por um dos piores momentos de sua história. Foram vidas inteiras levadas pela força das armas. A nossa missão, a missão da Brigada Militar, é maior que nós mesmos. Porque até que a última vida seja salva, não descansaremos. Quase 600 de nossos militares tiveram suas casas completamente levadas pelas enchentes. Diante da destruição, as polícias militares do Brasil se uniram, como uma só corporação, para auxiliar a sociedade gaúcha e principalmente os nossos policiais. Pensando em nossos homens e mulheres que se dedicam à sociedade diariamente, disponibilizamos um PIX para arrecadar fundos para essa causa. Contamos com você! Somos todos a Brigada Militar! Encorajamos todos vocês, homens e mulheres, oficiais e praças da Ativa e veteranos, a apoiar nossos amigos e irmãos da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Peço a sua ajuda para doar através do PIX administrativo arroba fundação bm.org.br Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto